E olha, seis anos depois, dois acusados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes serão julgados pelos crimes? Na próxima quarta-feira, o caso Marielle Franco e Anderson Gomes pode dar mais um passo. Os ex-policiais militares Rony Lessa, que confessou ter atirado em Marielle, e Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro usado no crime, vão à júri popular. Os dois estão presos fora do estado e vão participar da audiência por videoconferência. A sessão pode durar mais de um dia, já que nove testemunhas são esperadas para prestar depoimento. Duas delas foram indicadas pela defesa de Rony Lessa e sete pelo Ministério Público. Entre elas, a mãe, a viúva e a assessora de Marielle, que sobreviveu ao ataque. Eu espero muito ver réus que já confessaram receberem do júri a resposta de que não aceitamos mais impunidade. Só que não é só a respeito do assassinato. A Marielle não se tornou grande depois que foi assassinada. Ela já era gigante. Talvez seus assassinos, seus algozes não tivessem a dimensão do quanto. Antes do início do julgamento, o Instituto Marielle Franco pretende fazer um ato público na frente do Tribunal de Justiça. Em seis anos, ninguém foi condenado pelas execuções, nem pelo planejamento do crime. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e o deputado federal, Chiquinho Brazão, foram apontados como mandantes dos assassinatos. Eles estão presos e respondem a um processo no Supremo Tribunal Federal. Em depoimento ao STF, os irmãos chegaram a chorar e negaram as acusações. Segundo Rony Lessa e Elcio de Queiroz, o crime teria sido planejado para impedir que Marielle interferisse na grilagem de terras pelos irmãos na Zona Oeste do Rio. Já o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, é acusado de obstruir as investigações e também está preso. Outras duas pessoas também respondem ao processo. Por causa da falta de respostas, a Polícia Federal passou a investigar o caso no ano passado e finalizou o relatório em março desse ano. Nesse domingo, familiares fizeram uma missa no Cristo Redentor em homenagem às vítimas.